Olá gente, tudo bem como estão vocês? Estou aqui novamente no mesmo cenário Dessa vez eu estou com o microfone barato, né, assim Celular de 4 anos atrás E vou falar aqui sobre o tio Phil, né, o melhor, Ed Botta Ele fez um vídeo pedindo desculpas pelo que ele falou do Raul Seixas, que ele disse que Raul Seixas não tinha caráter Porque ele tinha trabalhado com gravadora Que o melhor dele eram as letras que tinham sido feitas pelo Paulo Coelho Discordo, discordo Mas assim, ele xingou o Raul Seixas Como se o Raul Seixas tivesse sido uma pessoa má por ter trabalhado em gravadora Então agora ele está com uma carinha de dó Não está alcoolizado, não está bebendo, tá Então vou fazer um react ao pedido de desculpas Para fechar este assunto com relação ao grande Ed O Ed Morte Ed Morte, né Como eu sou uma youtuber amadora, assim Vocês podem ouvir o barulho de uma panela de pressão ao fundo Acho que agora dá para eu monetizar uns vídeos Quem sabe eu consigo dinheiro, assim, para, sei lá Comprar uma cerveja Uma cerveja, uma Mas vamos lá, vamos ver o grande Ed Morte Vamos lá Aqui para esclarecer algo importante Ah, o Ed Morte está voltando atrás O Ed Morte não é isso Não que eu seja orgulhoso e não possa voltar atrás Mas ele não falou que era um esnob Ele falou que era um esnob Tudo bem Mudar de opinião A gente muda de opinião a cada minuto E aí está com uma carinha de medo, né A gente precisa aqui do Metáfora Ante do Ricardo Ventura Para analisar esse pedido de desculpas Para eu ser sincero Todos nós Acho que pensar já nos faz mudar de opinião Mas o motivo que eu faço esse vídeo É muito simples Eu fiz um live de... Motivo? Ameaça de processo? Será? Sete horas de duração Aqui no YouTube Que... Enfim, inicialmente uma brincadeira Brincadeira essa Inspirada No que eu vinha fazendo No Instagram Peraí, deixa eu tocar uma pentatônica Uma homenagem ao Ed Morte Continuando E que tem esses milhares de cortes Um monte de... E as pessoas pensam que eu estou ali Falando uma coisa séria Faça isso Não coma picanha Não coma pizza com borda de catupiry É claro que isso é entupido de ironia Não, essa parte da picanha E do catupiry Eu achei engraçado Eu acho que ele podia continuar com essa coisa É uma coisa com... Cheia de ironia Com coisas que eu posso achar engraçado Não importa Você pode achar engraçado uma outra coisa Como a punk Ele tem um vídeo falando das punks Punk é planta alimentícia não convencional Eu tenho aqui Que é hora pro nobis Aí ele come um peixinho da horta Que é outra punk E ele faz uma... Comparação ridícula Eu ia falar um palavrão Mas agora que eu tenho inscritos Não posso mais falar a palavra Com o punk rock Aí ele fala uma coisa ofensiva Com relação ao punk rock Tudo bem Lindo Parabéns Se um punk quiser bater em você na rua Você é que provocou Tudo bem, vamos lá Pode achar engraçado minha barriga Pode achar engraçado uma picanha na pedra Mas o que eu venho aqui falar Nessa live de sete horas Eu falei sobre diversas coisas Será que ele falou sobre a guerra na Ucrânia? Continuemos As pessoas me perguntaram sobre muitas coisas de música Durante sete horas Mais uma vez Sete horas Não são sete minutos Não é uma hora São sete horas seguidas Então assim Ó, tiraram do contexto? Então será que agora ele vai dizer Que tiraram o que ele falou do contexto? Acompanhemos Ai caramba Agora minha internet deu pau Que saco É, gente Youtuber que não ganha grana fazendo Ah não, gente Tem que voltar Voltar Youtuber, assim É complicado Assim que não tem monetização É complicado Se eu tivesse monetização Quem sabe Eu botava assim Uma internet melhor aqui em casa Porque a internet aqui agora deu pau Deixa eu ver se eu ajeito aqui Ah, vou Era o meu Sextou Ok, concordo com vários amigos que me ligaram E tal Poxa cara Mas isso você Parece que você está num bar E você abriu a sua câmera E tal Não sei o que Não sei o que De internet que é Se beber Não tecle Se fumar uma Maconha Não faça uma live Não faça um podcast A não ser que você seja Joe Rogan Mas tudo bem Continuemos Social Social É algo Iconoclasta Iconoclasta Enfim Para quem Aprecia tanto Elementos da cultura De Baixo olhento De Enfim De crítica De uma série de coisas Isso Isso faz Mas Assistindo No mesmo dia Que eu terminei O live De manhã Eu imaginei Caramba O que eu falei Do Raul Sextas Ali Vai dar problema Vai dar Vai gerar A chateação E não deu outra Não deu outra Então você está vendo Vai gerar problema Vai dar chateação E não deu outra Então Eu estou achando Que o pedido de desculpas Não é porque Ele se arrependeu De ter falado Uma coisa ruim Sobre uma pessoa Que está morta É porque Ele viu Que a repercussão Do que ele falou Da Foi Além do que ele queria Entendeu É gente Você chega Você abre a câmera E vai falando Tudo que vem Na tua cabeça Cara Você fala O que quer Ouve o que não quer Não é Não é isso Vamos lá Uma ameacinha De processo Da família Exato Vamos ver Eu falo isso Por uma coisa Muito simples Eu fiquei triste De verdade Triste mesmo Não estou aqui Eu não estou em busca De mais likes Mais seguidores Uma maior quantidade De shows Vender mais discos Eu nunca estive Em busca disso Vai dizer que o povo Não vai ouvir mais A música dele agora Vai dizer que o povo Não vai ouvir mais a música dele agora Vai dizer que o povo É uma coisa em si Acerca De como funciona O mercado de música Eu estou dentro Do mercado de música Eu não estou Eu sei como funciona Assim como várias pessoas Então assim A parte do funcionamento Do mercado Eu tenho uma crítica Clara sobre Precisava xingar o Halsey E ela engloba Sim Quem Trabalha dentro De uma gravadora Para Enfim As pessoas falam Não mas fulano Trabalhou numa gravadora O Reckling Crew Que foi citado Fiquei até bastante Impressionado O reis dele É horrível É horrível Reckling Crew O pessoal do Muscle Shows Esses eram músicos Contratados É diferente Você é um músico Contratado da gravadora Quincy Jones Era um músico Contratado Antônio Carlos Jobim Era contratado Da gravadora Odeon Para ser um arranjador Tudo bem gente Eu não estou Cada um Mas então todo executivo É ruim Todo produtor é ruim Todo produtor é o Toma emotola Todo produtor é o Duas coisas Todo empresário é o demônio Bom Muitos são É Plural aí Por favor Se o cara trabalhou na produtora Então é para dizer Que o cara é mau caráter O cara trabalhou na gravadora Sim Não é Peço perdão mesmo Pela forma Agressiva Grossera Que eu falei Do Arregou Arregou Eu posso ter Uma opinião sobre ele Eu posso ter uma crítica Sobre ele Então vem cá Porque o cara Foi executivo de gravadoras Significa que ele tem A mau caráter Que ele tem explorado músicos Tá Eu tenho certeza Que em gravadoras Há músicos Tanto músicos Quanto Executivos Que são decentes Logicamente que os mógulos Os presidentes Normalmente não são boas pessoas Exploram os músicos Mas eles são os presidentes Dos gravadoras Entendeu Mas cacete Cara Falar de alguém que Foi músico também Foi um grande músico Ele tinha que provar assim Que O Raul Seixas Vivo Enquanto Trabalhava em gravadora Prejudicou alguém Ele tem como comprovar isso Pra falar da moral do cara Da ética do cara Sobre o fato dele ter Trabalhado Pelo fato dele ter sido Produtor de discos Né Eu tenho críticas A quem é produtor de discos Não tem Vem cá Então ele tem crítica Deixa eu falar Ele tem crítica Ao Tom Capone Que morreu também Que Deus tem Ele tem crítica Deixa eu ver É Ao Rick Bonadio Então Eu nunca ouvi falar Do Rick Bonadio Ferrar músico Tá Ele tem crítica Ao produtor Ah cara O motivo Do assunto Mais importante aqui É Raul Seixas E não é Porque Poxa vida Os fãs Do Raul Seixas Vão gritar No meu jogo Não é nada disso Poxa gente Se gritar Tá tudo bem Eu vou entender Ainda vou ficar feliz Eu quero ver você Não é isso Não é isso mesmo É vergonha É Tristeza Eu fiquei triste Ele não tá com cara De que ficou triste não Com o que aconteceu Né Com a forma Mas eu fiquei triste Com duas coisas Ele tá com cara de que ficou com medo E tá arregado Antes de ler Antes de ler Obviamente O depoimento da filha Da Raul Seixas Que isso foi a A cajadada final De tristeza De vergonha De falar Puxa vida Até pode ser A gente não imagina isso Agora que ele se lembrou Já pro planeta Eu tô errado Mas eu vou falar uma coisa Outra coisa Muito importante Que não tem nenhuma vírgula De demagogia Eu desde o final dos anos 70 Início dos anos 80 Eu comecei a colecionar discos de rock Então No início dos anos 80 Aqui no Rio de Janeiro Tinha a rádio Fluminense 94,9 O pessoal chamava A maldita Como eu aprendi De música Ouvindo a rádio Fluminense O dia inteiro Era uma religião pra mim Nessa época Eu me lembro Que tinha um programa Acho que era Raul Rock Seixas Uma coisa assim Que era feito Pelo Silvio Passos Poxa bicho Eu vou falar Eu também na época não Silvio Falo pra você cara Junto com a coisa toda A coisa mais triste pra mim Foi Que o primeiro vídeo De reação Que eu falei Foi seu Aí quando eu vi Eu falei Poxa o cara Tá chateado Com eu ter falado O negócio do Raul Seixas É óbvio Uma pessoa que é fã Do Raul Seixas Tinha uma parede Cheia de quadros E tal Aí eu tô vendo aquilo Eu falei Poxa eu acho que esse cara É o Silvio Passos Poxa o cara Que tem um Um fã clube Do Raul Seixas Há anos Poxa o Silvio Eu peço Cara Perdão você Rapaz Eu fiquei De tudo isso Meu irmão Tá Junto com a família Do Raul Seixas A coisa que eu fiquei Mais triste Cara Foi ver você De ser chateado De ser chateado De ser chateado Grande mim A maior tristeza Pra mim De tudo isso Foi ter deixado Silvio Passos Chateado comigo E com razão Ele estava com razão 100% de razão Mesmo que ele tenha falado Coisas que não tem razão Ah o Ed Motta Só tem uma música Essas coisas todas Que todo mundo fala Que é natural Na hora da raiva A gente fala tudo E mesmo que a pessoa Não é obrigada A conhecer minha obra Nada disso Agora que eu vou Quer conhecer mesmo Perdão a você também Cara Porque eu sei que você É sério nessa parada aí Do Raul Seixas Entendeu Fiquei chateado demais Cara Eu sei que você É um cara pesquisador Tudo isso Então pô cara Isso aí Me dói mais Do que qualquer coisa Você não há Doeu na alma O programa de fofoca Sabe Atrás do clique Não sei o que Eu estou preocupado Com você Com gente séria Com gente que Que encara As coisas Com seriedade Que mergulham Nos assuntos A gente não é sério Então é isso pessoal Eu peço perdão A vocês todos Por isso Né Essa história Do Raul Seixas Muito nisso Me incomoda muito Me incomoda demais Oh tadinho Me incomodou demais Bom então Eu acho o seguinte Ele acha que o fato Do Raul Seixas Ter trabalhado Numa gravadora Torna o Raul Seixas Uma pessoa Sem caráter Ele viu Nos mesmos moldes De um David Gaffin O David Gaffin É um cara Que eu já falei Num vídeo anterior Em 2020 Início da pandemia Que era conhecido Como The Operator Ele simplesmente Destruiu Michael Jackson Então O fato de você Ter sido um executivo De gravadora Transforma você Em David Gaffin Né Em alguém que prejudica músicos O fato de ter sido Produtor Te transforma Em alguém que prejudica músicos Não Não quer dizer nada Entendeu Assim Eu tenho certeza Que caras Que trabalham Como produtores Em álbuns Não prejudicaram músicos Normalmente não prejudicaram músicos Né Muitos dos quais Inclusive São músicos Né Então O que eu acho Aqui Do Hal Ciches É Do Ed Motta Ele falou Um monte de abobrinha Um monte de Merda E Depois viu Que pegou mal Tá evitando Algum cancelamento E É Um processo Nas costas Sacou Mas eu vou dizer Uma coisa Aí pro Ed To Feel Ó Manera Cara Quando ficar bebendo Não fica Fazendo podcast Não fica fazendo Essas coisas Não Porque você fala Demais E você vai sofrer O risco De um cancelamento De um processo De um cancelamento De ambos Entendeu Eu sou contra Cancelamento Tá Eu tenho vídeos Aqui Vocês pegarem Meu canal Vídeo falando Contra o cancelamento Do Marilyn Manson Contra cancelar Michael Jackson Eu sou totalmente Contra essa cultura Mas é a realidade Das redes sociais A partir do momento Que você tem Um canal no Youtube Você tem Perfil no Instagram Você corre o risco De ser cancelado E isso pode afetar A tua carreira Entendeu E o teu Ganhar pão Ah, então Eu achei Mais ou menos Hipócrito O que ele tá falando Entendeu Não é que ele tenha Dado pra trás Ele continua Achando isso mesmo Mas é que ele viu Que repercutiu mal Então já deve ter Uma assessoria De imprensa Dizendo Olha, você fala isso Isso assim Você pode ver Que ele fala Muita abobrinha Aquele negócio De pentatônica Que ele falou Que ele é um snob Ele fala mal De rock Ele fala mal De casuza Que não tá nem aqui Quando ele foi Falar mal Do rock brasileiro Dá pra você ver Que ele falou De algum roqueiro Desconfio Que ele tenha Falado do Roger Só que aí Não tem coragem Assim de dar nome Aos bois Sabe Porque ele sabe Que tem pessoas Assim Tem certeza Que tem pessoas Que podem chegar E ter uma reação Mais agressiva Achei meio hipócrita Tá Meio hipócrita O cara realmente Tá arregando E é isso aí O cara atacou Todo mundo Assim Até gente que toca Pentatônica Sendo que as músicas De ele é tudo Pentatônica Assim Então Meu próximo vídeo Né Vai ser Sobre Pentatônicas Não Eu vou fazer Um solo Gigantesco De guitarra Só tocando Pentatônica Sobre uma música Do Ed Motta Em homenagem A ele Já que ele odeia Tanto nós Tocadores de pentatônicas Né Então beijão Gente Boa semana Inteira Vou almoçar